Bom galera, hoje teremos a análise do segundo episódio da quarta temporada de Nanatsu. E também quero falar algumas coisas que eram necessárias terem ditas na análise passada. Mas antes de começar, quero dar o aviso que esse vídeo tem spoiler do episódio. Então fiquem tranquilos que eu não vou revelar o que acontece depois. Tudo dito, então bora. Bom gente, antes de irmos para a análise do episódio em si, deixa eu falar algumas coisas. Primeiro, me desculpem, sei que faltou muita coisa pra falar na análise anterior. Então nessa aqui eu vou tentar falar mais sobre a animação, deixar um pouco mais da minha opinião e tals. Segundo, eu acabei esquecendo de comentar sobre a abertura da quarta season. E ficou legal, é que Nanatsu não entregou tantas aberturas perfeitas que essa aqui fica só no bom. E também tomem cuidado que na abertura tem bastante spoiler. E terceiro, na última cena onde o Ban encontra o capitão, eu devo ter entendido errado o mangá e consequentemente entendi errado o episódio. Mas basicamente o monstro que o Ban estava lutando, eram as emoções do Meliodas. Enfim, era só isso, vamos lá. Pra começar o episódio, temos um breve resumo do que aconteceu no episódio 1. O que é sempre bom estar vendo pra não esquecer nada. E a gente começa logo no Meliodas e no Ban conversando. E confesso que a animação logo de início não me agradou tanto. Mas conforme ela foi passando, aparentemente ela foi melhorando até o final do episódio. Então, ponto positivo pra animação. Enfim, com os dois conversando, o Meliodas toca um assunto bem interessante. Que são o tipo de criatura do Purgatório. E basicamente são duas. As que são jogadas de outra dimensão pra lá. E as que realmente são de lá. Isso é legal porque mais pra frente a gente descobre que um personagem que todo mundo gosta. É uma criatura do próprio Purgatório. Aí com os dois conversando, eles decidem caçar. Uma criatura lá que não me pergunte o que que é. Então, com muito esforço o Ban consegue pegar ela. O que nos dá a entender que o Ban tá ficando mais forte. E põe forte nisso. Com isso, séculos são passados. E a gente vê o Ban cada vez mais poderoso. Protegendo o Meliodas. Que é uma observação muito legal. Porque o Meliodas tava fraco ali no Purgatório. E então, novamente a gente tem os dois conversando. Agora sobre como que eles iriam fugir. Então, galera. A gente tem uma cena super irada. Que são os dois com as novas roupas. Feito com as peles das criaturas do Purgatório. Na boa, ficou bem legal. Então, ponto positivo pra isso também. E galera. É muito bom ouvir o velho Meliodas. Falando satê, satê, satê. Dizendo que iria quebrar a maldição da Elizabeth. E tomar umas. É bem legal e lembra os velhos tempos. Assim como também o Ban. Que falou que iria ressuscitar Elaine. E tomar umas também. Foi bem maneiro. Outro fato bem show também. Que aconteceu. Foi o Banza no seu Crazy Hunt. Com muita maestria. E ainda no Ban e no Meliodas. Eles começam a conversar novamente. E o Meliodas reconhece o quão forte o Ban é. Sendo o primeiro humano a sobreviver no Purgatório durante séculos. E então o Ban fala que a imortalidade concedeu isso a ele e tals. Que no estado atual. Ele não queimava mais. Nem congelava. E o ar que antes ele nem conseguia respirar. Agora era ar fresco pra ele. Muito irado. Ainda mais com ele dizendo que agora queria enfrentar um dos 10 mandamentos. E no mangá ele diz que se eu não me engano. Ele agora se sentia com o poder nivelado com o mandamento. Então. Muito show. Conversa vem. Conversa vai. Uma criatura aparece atrás dos dois. E eles partem pra cima. Aí uma pequena lutinha. A gente tem e tudo mais. Mas o famoso Wilde. É apresentado a nós. Eu achei o visual dele legal. Assim. Não tão. Uau. Mas. Legal. Então a gente descobre que ele é irmão do Hulk. Que ambos são criaturas do purgatório. E era o Hulk que eu tava falando antes. Conversando mais um pouco. Eles decidem que. O Wilde iria guiar eles até a saída do purgatório. E em troca ele queria conhecer. E encontrar o seu irmão mais novo. Que foi levado pelos reis demônios. Com o objetivo de espionar o Meliodas. Então com a última cena. Mas não menos importante. Temos mais um pouco da luta do Scannor. Merlin. Hildoshell. Verso dos Eldris. Kuzaki. E Chandler. E galera. Ver os Eldris usando a Ominos Nebula. Foi demais. Muito legal mesmo. Ponto positivo. E ver como o time do outro lado reagiu. Foi lindo também. Hildoshell apanhando até receber a ajuda do Scannor. Que enfiou a perna dentro do chão. Pra não ser sugado. E a Merlin. Em quem simplesmente ficou usando o teletransporte. Enquanto pensava como que a Nebula funcionava. Saque pro Scannor. Pecado do gadão. Que não fez nada que o Hildoshell pediu. Mas quando a Merlin pediu. Aí sim resolveu ajudar. Enfim galera. Esse episódio foi bem legal. Mas fazendo uma breve comparação. Eu ainda preferi o primeiro. Mas a animação tá até que surpreendente. Comparada com a terceira. E essa foi a minha análise. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E é claro. Se gostou deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho da notificação. Pra você não perder. Análise da semana que vem. Demorou? Então meu povo. Eu vou ficando por aqui. Fui. Falou. Fui.